Use sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Invoque a chama violeta da sua fonte primária para colocar um círculo de proteção ao redor de você. Durante e após a meditação. Peça ela. Para transmutar tudo que não serve a luz. Visualize o pilar de luz rosa emanando do sol central galáctico e então descendo pelo seu corpo até o centro da terra. E aí E aí E aí Visualize esta luz fluindo pelo seu coração. E então através de suas mãos diretamente para todos os envolvidos nos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. Harmonizando todos os envolvidos nos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. E aí 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 Deixe que estas energias flowam adiante e curem todos os outros conflitos em todo o mundo. Amém. 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 Amém.